O Ministério da Saúde anunciou hoje a elaboração de uma estratégia para a redistribuição das vacinas contra a dengue. A informação foi dada pela ministra Nízia Trindade em entrevista coletiva à imprensa. Vamos ver. A novidade que nós trazemos hoje é que nós vamos fazer a redistribuição das doses que não foram aplicadas e que estão nos municípios. Nós vamos fazer uma redistribuição usando um ranqueamento dos municípios que estão em situação de emergência por dengue. Nós poderíamos ter vários critérios, aumentar a faixa etária, vários critérios. O critério adotado pela questão de saúde pública que nós vivemos é ampliar para municípios. Também foi anunciado um repasse de recursos para aumentar a compra de medicamentos para tratar pacientes com dengue. Eu queria colocar um tema muito importante que é os medicamentos para dengue, soro e outros medicamentos que são utilizados para isso que eu falei. Salvar vidas, abordagem clínica, evitar os casos graves e tratá-los da maneira adequada. Estamos destinando, essa portaria saiu publicada hoje, 300 milhões de reais para estados e municípios para especificamente fazer a aquisição desses medicamentos. Até agora, o Brasil registra 1,9 milhão de casos prováveis de dengue e 630 mortes. Também foram publicados 350 decretos municipais e 11 decretos estaduais de emergência por causa da doença. Então, vamos lá.